Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E ativar as notificações para todo vídeo novo que eu lançar Você receber em primeira mão, vai me ajudar Enquanto eu te ajudo, você me ajuda Uma nova função apareceu aqui no nosso aplicativo Autoresponder WA que transformou o aplicativo para mim Porque é uma opção, talvez você não tenha visto ainda E é uma opção que vai facilitar muito para você criar os seus menus E essa nova atualização é um sub-menu Você anteriormente não conseguia trabalhar somente com o aplicativo Criando menus e sub-menus Se você criasse um item dentro do seu menu número 1 Você não conseguiria criar um número 1 dentro do sub-item Agora é possível, foi criado essa nova função dentro da regra Claro, para a nova atualização 2.0 Se o seu autoresponder não estiver atualizado, atualize Para aparecer essa nova função E nós vamos fazer ela agora aqui Você vai ver que valeu muito a pena Funcionalidades que você só conseguiria fazer dentro do Dialogflow Essa nova atualização proporciona você criar somente com o aplicativo Vamos clicar aqui no aplicativo Autoresponder WA Primeiramente, você vai ser obrigado a criar uma regra Vamos supor que o seu autoresponder não tenha nenhuma regra Está bom? Esteja limpo, você só tem a opção do botão de mais no canto inferior direito Você vai clicar, você vai abrir uma nova regra E você vai começar agora a criar o seu chatbot Mensagem recebida, eu vou colocar oi Está ok? Toda pessoa que mandar um oi para mim Ela vai responder com o meu menu principal Vamos descer aqui em responder mensagem E vou criar o meu menu principal Vou colocar somente menu para facilitar a nossa vida Item número 1 O primeiro item, na verdade, vai ser a letra A Pode ser como chegar Eu uso sempre os mesmos exemplos para facilitar Como chegar B A pessoa vai precisar digitar a letra B Para ter a opção de redes sociais para a letra C Vamos fazer o seguinte Vou deixar somente o A e o B O C eu vou utilizar para cancelar bot Tá bom? Cancelar bot, cancelar conversa Caso você queira finalizar Essa é uma opção interessante Que antes você não conseguia finalizar a conversa Caso a pessoa digite qualquer outra opção Depois que ela finalizar a conversa Ela não vai ter opção Ela não vai ter resposta nenhuma do bot Somente se ela continuar Se ela der início a conversa com a palavra oi Então vamos fazer o seguinte Feito o menu principal O que você precisa fazer? Clica em check E você criou a sua regra Agora sim nós vamos criar os submenus Clica novamente na regra que você criou Vamos lá embaixo No finalzinho foi criada uma nova função Agora submenu Onde nós temos aqui uma opção do mais E do ir à regra Dando início O que eu preciso fazer agora? Criar a opção do menu Que é a letra A Como chegar Então nós vamos clicar no mais do submenu Ele vai abrir uma nova opção Eu quero o que? A letra B Quando a pessoa digite B Ele vai responder para mim o item B Como chegar Então rua Teste Esse aqui é como chegar Você vai clicar no check O nosso submenu Letra B foi criado Agora a gente continua para os próximos itens existentes Dentro do nosso menu principal Que é o B Redes sociais Vou clicar no mais Vou digitar em mensagem recebida B E responder mensagem Redes sociais Vou botar aqui Facebook Instagram Claro você vai botar o endereço Ok? Deixa aqui telegram também Então são suas redes sociais Você clica em check Então nós fizemos a regra já O item A O item B Nós criamos os dois submenus Veja que os submenus estão dentro da regra principal Não está fora da regra Ok? Eu vou voltar aqui Aqui são as regras principais Aqui a nossa regra do Oi A última E aqui dentro tem umas novas regras Que são os submenus É tudo um dentro do outro Ou seja, o menu principal e os submenus O que é que eu preciso criar agora? Eu vou vir no primeiro aqui Só vou mudar para A Porque eu coloquei B É A Então A, B Que é o nosso menu principal aqui E o C Eu preciso cancelar o bot Só que Antes de fazer o C Eu vou criar uma regra super importante Que no Dialogflow é chamado de Fallback Intent Ou seja Tudo que a pessoa digitar Que não esteja dentro do nosso menu principal Ele vai responder com uma mensagem de erro E essa função é uma mão na roda E facilita muito dentro do seu menu Então nós vamos clicar no mais Aqui vai ser diferente Ao invés de eu criar uma mensagem recebida Eu vou colocar todos Clico em todos Vou vir em responder mensagem E vou criar uma mensagem resposta para essa opção Que vai ser Não compreendi Não compreendi sua mensagem Tente novamente Ou digite Oi Para reiniciar a conversa Ok? Somente isso Ou você cria o texto Que seja mais interessante para você Vou deixar ele negrito Oi Só para a pessoa saber Que ela tem que digitar o Oi E agora a parte mais interessante Que você precisa vir aqui embaixo E marcar Ir a regra Ou seja Toda vez que a pessoa Digitar algo Que não tenha no menu principal Ele vai voltar a regra anterior Que é o que? O menu principal Eu vou dar um check Criado a nossa regra fallback Para que é a regra de erro Agora sim nós vamos criar a regra C Que é a regra cancelar Ok? Ele vai cancelar o bot Cancelar a conversa Ok? Vou clicar no mais do submenu Vou criar mais um submenu E vou digitar aqui o C E responder mensagem A gente vai criar uma mensagem de resposta Obrigado Conversa Cancelada Ou você cria a mensagem relacionada A finalização do seu atendimento Tá bom? Aqui eu já vou colocar somente assim Para que você tenha um entendimento E aqui a gente não mexe mais nada E clica em check Então o nosso menu principal E submenus estão prontos Vamos fazer o teste agora lá no WhatsApp Estou aqui no meu WhatsApp Nós vamos fazer o teste do nosso menu Que a gente criou junto com os submenus embutidos Vou digitar oi Que é a mensagem que eu coloquei principal de recepção Ele respondeu menu ABC Como chegar redes sociais e cancelar bot Vamos digitar a letra A Que eu vou explicar algumas coisas importantes aqui Letra A Eu digitei a letra A Como chegar Então ele me respondeu a rua teste Se eu digitar B agora Ele não vai funcionar Por quê? Porque para o bot Eu estou dentro do submenu rua teste Aí eu terei que criar outro submenu dentro dele Para ir navegando E com algumas mensagens de orientação Para ele voltar para o menu principal O que eu preciso fazer? Para voltar para o menu principal Digitar oi Então eu digito oi Voltei para o menu principal Vamos digitar B E ele vai responder com redes sociais Então ele respondeu para a gente ali E as redes sociais Ok? Aí vamos supor Vamos voltar para o menu principal Oi Estamos aqui no menu principal Vamos supor que a pessoa digite algo Que não tenha relação Que é o fallback O erro Vou digitar aqui a letra G Aí o bot vai responder para a gente Não compreendi sua mensagem Tente novamente Ou digite oi para reiniciar a conversa A pessoa vai lá e digita Outra letra que não tem relação Ele vai responder desta forma Até que a pessoa digite oi Ou a letra relacionada ao nosso menu principal Então eu vou digitar oi Ele vai me oferecer novamente o menu principal Aí sim eu posso digitar o cancelar bot Para cancelar a conversa Obrigado conversa cancelada Agora se eu digitar qualquer outra palavra aqui dentro Ele não vai me responder Não vai ter retorno algum Nem que eu digite alguma letra ali do nosso menu principal Vou digitar a Ele não tem que responder Porque a conversa foi cancelada Ok Para retornar a conversa agora Você precisa digitar oi Aí sim ele vai dar uma nova sequência Para iniciar a conversa Esse é um bot básico Mas é uma funcionalidade que veio Para transformar o aplicativo Autoresponder WA Que eu achei super incrível Vamos voltar lá dentro do Autoresponder Para eu falar mais um detalhe Estou aqui no Autoresponder Dentro da nossa regra Ok Que a gente criou Vamos clicar aqui na regra A Rua teste Dentro de uma regra De um submenu Você consegue criar outro submenu Se você clicar aqui no mais Você pode vir aqui Está R Tá bom? De rua Vou botar aqui Rua teste 2 E vamos clicar em check Agora nós vamos dar o check aqui no principal E eu vou voltar lá no WhatsApp Para a gente fazer um novo teste Estou aqui no WhatsApp Vou digitar oi Foi respondido aqui com o menu principal Agora vamos digitar a letra A Ele vai me responder no automático A rua teste Só que agora eu já adicionei um outro submenu A este submenu Que foi a letra R Vamos ver se ele responde Respondeu Rua teste 2 Então você percebe que você consegue criar menus Submenus e submenus dentro dos submenus E mesmo que fosse a letra A Ele responderia também Rua teste 2 Porque eles estão um atrelados ao outro Vamos voltar lá no Autoresponder Para a gente fazer o teste novamente Estou aqui dentro da nossa regra Ok? Aqui no canto direito Aqui no canto inferior direito da nossa regra A Note que tem uma tardiazinha preta É porque ela corresponde que ela tem outro submenu dentro dela Então vamos clicar nele Ao invés de R Vamos mudar Quer ver? Vamos lá dentro do submenu Submenu do submenu Vou clicar nele Ao invés de R Vamos mudar para a letra A Para você ver que ele vai funcionar Cliquei no check 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 novamente Agora nós vamos lá no WhatsApp Para a gente fazer o teste novamente Vou clicar novamente aqui no WhatsApp O Oi Vou digitar o Oi Para ele responder Legal Respondeu com o menu principal Agora vamos clicar no A Digitar a letra A Ele respondeu o Rua Teste novamente Agora eu vou digitar novamente o A Anteriormente se você digitasse novamente o A Sem essa função Ele ia repetir o Como Chegar Aqui não Ele vai acessar o submenu Que está dentro de Rua Teste Vou digitar a letra A Veja que ele respondeu O Rua Teste 2 Certo? Agora para reiniciar a conversa Você precisa ou digitar o Oi Se você digitar qualquer outra palavra aqui Ele não vai responder nada Ok? Você precisa reiniciar a sua conversa Com a palavra Oi E aí sim dar prosseguimento Com o seu chatbot Espero que eu tenha ajudado vocês Criem Façam aí Experimentem Porque essa função do submenu Inserindo o fallback Ele é mensagem de erro Para você retornar Com uma mensagem de erro E isso fica muito mais fácil De você criar um chatbot Com menus e submenus Onde eu já expliquei no início Que antes você não poderia utilizar Dois números iguais No mesmo menu Porque ele dá prioridade para o primeiro Agora não Agora você consegue criar menus E submenus E retornar para o menu principal Ou criar uma mensagem de fallback E uma mensagem de cancelamento Que antes também você não conseguia Porque qualquer mensagem Que a pessoa digitava Ele responderia automaticamente Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado Dê um like no vídeo aí Deixe sua dúvida nos comentários Se inscreve no canal para ajudar Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo